Fala galera, mais um vídeo aqui no canal FUT News E dessa vez aqui mais um Champions News, o terceiro da temporada 2023-2024 E hoje a gente vai ver aí resultados e tabela e estatísticas, né, tanto da Champions, da Europa e Conference League E claro, a Tier List da semana, né, na verdade a gente vai ver aí, simular o mata-mata, bora lá E a gente vai começar vendo a Champions League Então vamos lá, né, a primeira rodada Que aconteceu no dia 19 de setembro e também 20, né Começou aí com Milan 0x0, Newcastle Leipzig 3x1, Young Boys Feyenoord 2x0, Celtic Láser empatou com o Atlético de Madrid 1x1 Paris Saint-Germain 2x0, Dortmund Manchester City 3x1 no Estrela Vermelha de virada O Barcelona que fez aí 5x0 no Real Antwerp E o Porto aí que fez 3x1 no Shakhtar Donetsk Também tivemos aí, né, no dia 20 Dia 20 de setembro mais jogos, mais 8 jogos Dei Galatasaray 2x2 Copenhagen Empate no fim aí do Galatasaray O Real Madrid que teve um jogo sofrido contra o União Berlim Ainda fez gol no último minuto com o Bellingham Bayern e Manchester United deu 4x3 E 7 gols na partida Chuva de gols, estando na Europa contra a Champions League Sevilha 1x1 LAN Arsenal também 4x0 PSV Napoli 2x1 Braga Real Sociedad 1x1 Inter Real Sociedad que abriu o placar no comecinho do jogo E o Salzburg venceu o Benfica aí Já começa com o Zebra, né, 2x0 em cima do Benfica E agora vamos ver aí os grupos, né, como que os grupos estão Vamos ver aí, né Grupo A até o H Tá carregando aí Enquanto isso deixa o like aí e se inscreve Que demora pra fazer esses vídeos Então vamos lá O grupo A tá Bayern e Copenhagen Por enquanto, né O Bayern tem 3 pontos Copenhagen 1 Daí no grupo B Arsenal e Lanz Por enquanto passando Sevilha indo pra Europa League E o Galatasar indo pra Europa League aqui, né, no caso Daí no grupo C Napoli e Real passando Braga na Europa League Grupo de Salzburg e Inter de Milão Na Europa League e Real Sociedad Feyenoord e Atlético de Madrid passando Por enquanto pras oitavas no grupo E E a Lázio tá indo pra Europa League No grupo da Morte, Paris e Newcastle O Milan tá indo pra Europa League No grupo G, Leipzig e Manchester City E o Estrela Vermelha tá indo pra Europa League No grupo H, Barcelona e Porto E o Shakhtar Donetsk tá indo pra Europa League Por enquanto, né Lembrando que os dois primeiros vão pras oitavas E o terceiro vai jogar o playoff da Europa League Contra o segundo de algum grupo lá E vamos ver as estatísticas também, né Dessa temporada aí Vamos lá Tá carregando aqui Estatísticas da competição Isso aqui Quando os gols foram Ah! O minuto, no caso, que os gols foram marcados Cinco gols foram marcados nos acréscimos do segundo tempo Olha só E a maioria dos gols foram marcados nos primeiros quinze minutos de jogo Ou nos primeiros quinze minutos do primeiro tempo, ó Uma média de trinta minutos por gol aí E uma média aí de três gols por partida Quarenta e oito gols até agora As estatísticas aí Por enquanto, o Barcelona Tem mais gols aqui, né Mas só teve uma rodada ainda, então não tem muita coisa O artilheiro, por enquanto, é o Julian Alvarez do Manchester City Com dois gols Empatado com o Galena do Porto e o Félix do Barcelona É o João Félix do Barcelona e o Casemiro do Manchester United Nas assistências, Rafinha do Barcelona, por enquanto, liderando com duas assistências Julian Alvarez tem cinco chutes no gol aí pelo Manchester City Haaland aí Precisão de passe, né Muita gente aí com 100% Daí tem outras estatísticas aqui, né É... Defesas, né Posse de bola, chutes Divididas em pé Mas é... É isso aí, tá na tela E agora vamos ver a Europa League Que também tivemos aí Os jogos nesse aqui é playoff, vamos ver Dia 21 de setembro, né Aconteceu aí a primeira rodada Então, Union e Toulouse 1x1 Liverpool 3x1 no Lask Acho que foi de virada também Rennes 3x0 Maccabi Raifa Panath Naikos 2x0 Vila Real Slavia Praga 2x0 Cervete Roma 2x1 Xerife Tiraspol Leverkusen 4x0 Hacking Carabag 1x0 Molde West Ham 3x1 Baca Topola Friburgo 3x2 Olimpiakos Ajax 3x3 Marsella Aekat Atenas 3x2 Brighton Esparta Praga 3x2 Ares Limassol Rangers 1x0 Betis Atalanta 2x0 Racol Sporting 2x1 Sturmigrasse E acho que é, foi isso, né Essa foi a primeira rodada A segunda rodada Vai acontecer aí, vai acontecer hoje Não, 5 de outubro Vai começar aí 5 de outubro Aliás, a segunda rodada da Champions League Também vai começar dia 3 de outubro, né Eu não mostrei, mas tá aqui Tá aqui os jogos, né Pera aí Nossa, começou lá no playoff Pera, deixa eu descer aqui Aí, ó Rodada 2 da fase de grupos Começa aí dia 3 com União Berlim e Braga 1x45 Salzburg e a Sociedad E os outros jogos também aí Que vão acontecer dia 3 Napoli e Real Madrid 4 da tarde Inter e Benfica É muito jogão E agora vamos ver os grupos da Europa League, né Vamos procurar aí o F Europa League Os grupos por enquanto Vamos lá Grupo A West Ham passando para as oitavas Friburgo indo para o playoff Lembrando que o primeiro vai direto para as oitavas O segundo vai para o playoff Junto contra o terceiro lugar do grupo da Champions No grupo B A.E.K. Atenas em primeiro Marseille em segundo Grupo C Esparta Praga em primeiro Rangers em segundo Grupo D Atalanta Sporting Grupo E Liverpool e Toulouse Grupo F Rennes e Panath Naikos Grupo G Slavia Praga e Roma E no grupo H Leverkusen em primeiro Carabag Em segundo Tá assim por enquanto Dos grupos E as estatísticas, né Vamos ver aí as de Jogador Player Status Vamos ver todo Tá contando aí Todo, né Só o torneio principal Assim contar a qualificação Então vamos ver aqui Os gols João Pedro Do Brighton Kudos do Weston El Cabe Do Olympiacos É Cresce Do Esparta Praga Defensor ainda Já fez dois gols E o Albameyang Do Marseille Estão com dois gols aí É Finalizações Aqui Tá passando ranking na tela Se vocês quiserem ver Defesas também aí Nossa Acho que esse é defesas, né É o Gorter Do Ajá Que já fez nove defesas E esse aqui também Não tem muita coisa, né Todos os clubes aí E agora Tem outra coisa aqui, ó Tem Nas estatísticas aqui, ó Aqui a maioria dos gols Sai Entre 71 e 75 61 e 75 minutos aí Sai lá no segundo tempo Nenhum gol Nos acréscimos Do segundo tempo até agora 52 gols no total Da Europa League Na Conferência League Vamos ver aí A primeira rodada Que tá carregando aí Na sua tela Tudo Légia Varsóvia 3x2 Aston Villa Com o Zebra aí, né Zrinsk 4x3 Ó que maior Chuva de gol Na Conferência, né Muito gol Genk 2x2 Fiorentina Ferenkvaros 3x1 Kukarik Frankfurt 2x1 Aberdeen Paok 3x2 HJK Helsinki Ludo Goretz 4x0 Spartak Trinava Venerbahce 3x1 Nord Jailande Sloven Sloven Bratislava 2x1 Ki Klax Ki Klaxvik Maccabi Telaviv 3x2 Breida Blik Zoria 1x1 Gente Victoria Victoria Pilsen 1x0 Balcane Dinamo Zagreve 5x1 No Astana Clube Bruxa 1x1 Besiktas E o Lugano Fez 0x0 No Bodoglint Segunda rodada Dia 5 de outubro Começa aí 11h30 da tarde Com a Astana 11h30 da manhã Com a Astana E Victoria Pilsen Então vamos ver Os grupos Eu esqueci de falar Mas na Europa League Também no terceiro lugar Do grupo Vai jogar contra o segundo Do grupo da Conference Nem tem Então Ainda é uma coisa Eu esqueci de falar Mas vamos lá Os grupos O primeiro lugar Vai para as oitavas E o segundo Vai disputar Contra o terceiro Do grupo da Europa League Vamos lá Então Por enquanto O grupo Alili E Sloven Bratislava Grupo B Maccabi Tel Aviv Vigente Eu falei do Lili? Não lembro Acho que teve outro jogo Grupo C Dinamo Desagreve Vitória Pilsen Grupo D Besiktas E Brude Grupo E Zirinsk E Légia Varsóvia Grupo F Ferencvaros E Fiorentina Grupo G Paok E Frankfurt E no grupo H Ludo Goretz E Fener Bate Por enquanto Né Nas estatísticas Só vamos ver As de jogador Né Porque não tem muita coisa Conference League Né Terceiro nível Do futebol europeu Aí Vamos só esperar Que tá carregando Aí Estão atualizando Os resultados É o que tá falando Aqui Né Mas tá demorando Também Né É Tá demorando Um pouquinho Vamos pesquisar Aí Conference League E vamos ver Aí Conference League Aqui vai ter As estatísticas Certinha Ou já carregou Não carregou Ainda Conference League Sem o site Só conference Vamos ver Não tem estatísticas Aqui no Google É Ah já Foi aqui Goals É Vai demorar Muito Gente Bom Vamos lá Então Pra Que Tem aí As probabilidades Dos times Serem campeões Na verdade Eu não ia falar Isso não Mas Eu ia falar Só que daí Eu não achei As probabilidades Aí dos times Serem campeões Só sabemos Aí que o City É o favoritaço Aí pra ganhar Champions E vamos lá Vocês lembram Que algumas semanas Atrás Duas semanas Atrás Eu fiz Uma tier list Pra ver Quem passava Nos grupos Da Champions League Então foi aí Esse foi o resultado Dos grupos Que eu coloquei Na minha opinião E tá aqui Eu já fechei O mata-mata Porque a gente Vai simular Tudo que a gente Acha Primeiro deixa eu escrever Bem Fica certo Não tá indo Deixa bem Então Assim Vamos lá Então Lazy Bar Eu sorteei Só que eu não pus No vídeo Porque senão Não ia ficar Muito longo Então Lazy Bayern de Munique Todo mundo sabe Que vai dar Bayern Se der esse confronto Lembrando que eu não sei Se vai dar Esses confrontos Eu só tô sorteando Pode ter outra coisa É RB Leipzig Arsenal Acho que vai dar Arsenal Benfica e Milan Milan Ou Benfica Não Acho que Milan Aqui Nem preciso falar Que vai dar Real Madrid Em cima do Porto Aqui Manchester City Atlético de Madrid Inter de Milão Esse vai ser difícil Eu acho que vai dar Inter de Milão Mas vai ser uma vitória Sofrida Barcelona E United Eu acho que dá Barça E aqui Napoli PSG Eu acho que dá PSG Aí Bayern Arsenal Eu acho que vai dar Bayern Milan e Real Madrid Dá Real Eita Vai dar Real aqui Aí Manchester City Inter de Milão Confrontos a final Da última Champions Vai dar City E aqui Barcelona PSG Eu acho que vai dar Barcelona Eu acho Daí Semifinal Bayern de Munique Real Madrid Eu sinceramente Acho que vai dar Real Madrid E aqui Vai dar Manchester City Teremos aí a semifinal E eu acho que o campeão Vai ser o Citão Mesmo Não tem jeito Eu acho que o City Vai ser o campeão Da Champions Vamos ver o que vai acontecer Eu não faço ideia Não sei nem se vão passar Esses dos grupos Não leve isso a sério Eu só estou fazendo isso Para simular Para ver o que eu acho Vocês podem mudar Vocês podem colocar Sua opinião nos comentários Quem você acha Que é o favorito A ganhar Champions Então é basicamente Isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o gostei Amanhã Amanhã tem Foot News E semana que vem Vai ter Liberta News Que essa semana Tem Libertadores Sul-Americana Então Sexta que vem Tem Liberta News Sábado que vem Não tem Champions News Porque não vai ter Champions League Essa semana E também tem o Foot News Amanhã É todo domingo Então Tchau Falou Tchau 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 Obrigado.